O homem se lhe dá um brilho de mulheres que vota a todos me trata e que vai aqui por os cataos da Unida Vestespera, só a humanidade que tanta música está na sua parte, em trama. Te amo, Brasil, salta! Eu vou ser gostoso, Brasil! Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! Amo você, gostoso Brasil Te amo, Brasil, saudade Tô chegando E aí, Brasil 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 A CIDADE NO 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 BRASIL